Mais de 80 bilhões de reais vão ser destinados para a saúde no ano que vem. A previsão está no projeto de lei orçamentária para 2014. A proposta é que o salário mínimo aumente para R$ 722,90. A previsão para o novo valor do salário mínimo, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, será de R$ 722,90, uma alta de 6,6% sobre o valor atual, R$ 678. A proposta está no orçamento para o ano que vem. O projeto de lei orçamentária anual foi entregue ao presidente do Senado, Renan Calheiros, na manhã desta quinta-feira. Para valer para 2014, ele precisa ser aprovado, tanto pela Câmara quanto pelo Senado, até o fim deste ano. O novo valor do salário mínimo previsto na peça orçamentária é de R$ 722,90. Já incorporando a regra de valorização do salário mínimo, que tem sido uma política importante de alavancagem da renda das famílias no Brasil, que tem nos levado a patamares de qualidade de vida muito superiores. A proposta de orçamento de 2014 foi elaborada pelo governo, considerando que a economia brasileira vai crescer 4%, de acordo com o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país. Sobre a inflação oficial, o governo trabalha com a previsão de 5% em 2014. É possível que o cenário internacional, que tem nos causado problemas, que tem diminuído o PIB brasileiro, ele seja mais favorável. Então, com isto, nós teremos uma economia mundial um pouco mais dinâmica, teremos um crescimento do comércio internacional, todo mundo vai poder exportar mais, vai ter saldos melhores, e com isto nós poderemos alcançar os 4% de crescimento. Em 2014, o governo vai priorizar programas sociais e investimentos públicos. Mais de 80 bilhões de reais vão para a saúde. O projeto de lei prevê também aumento de gastos federais, como educação, mobilidade urbana e investimentos no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, incluindo o Minha Casa Minha Vida e o Plano Brasil Sem Miséria. Os recursos alocados no orçamento vão além dos limites constitucionais determinados. Da mesma maneira, aqui nas áreas sociais, os investimentos são uma prioridade absoluta do governo, tanto através dos investimentos feitos diretamente pelo governo federal, ou em parceria com estados e municípios e pelas estatais, mas também o amplo programa de concessões, que uma série grande de leilões se realizará agora durante todo o segundo semestre de 2013 e o iniciozinho de 2014. Já as despesas com o pessoal que foram praticamente mantidas devem ficar em 222 bilhões de reais, ou 4,2% do PIB. No caso da Previdência Social, que representa o maior gasto do governo, estima-se que a dívida caia de 0,7% do PIB para 0,6%.